Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a expectativa dos fãs de que Jack Chan possa aparecer na sexta temporada de Cobra Kai. Sites da gringa dizem que isso é meio impossível, se você quer saber por que, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Sites estampa a seguinte notícia, não, Jack Chan não pode estar na sexta temporada de Cobra Kai, alguns acreditam que a próxima história de Cobra Kai abre as portas para Jack Chan, mas uma participação especial do ator não deve ser contada na sexta temporada. Muitos fãs ainda tem a esperança que isso possa acontecer, no entanto, Ralph Mac deixou bem claro que, qualquer personagem que teve algum contato com o Sr. Miyagi faz parte do Miyagi-verso e ele é canônico. No entanto, nenhum dos dois, nem Jack Chan, nem o Jaden Smith tiveram esse contato com o Sr. Miyagi, então eles não são canônicos. Então, mesmo com todas as teorias que isso ainda possa vir a acontecer, uma participação especial de Jack Chan não funcionaria para a sexta temporada de Cobra Kai, devido ao papel da estrela das artes marciais no remake de Karate Kid. Ele costuma ser identificado como um candidato em potencial a participação especial em uma temporada futura, mas embora o lugar do filme de 2010, no canone da franquia de Karate Kid original, já tenha tornado esse cenário problemático, as histórias de que seu personagem poderia aparecer no programa persistiram. Ao contrário da situação com os personagens nos três primeiros filmes, Dre Park, de Jaden Smith e Sr. Han, no remake de Karate Kid, não fazem parte da história de Daniel e Miyagi de forma alguma. No entanto, o fato de que essas pessoas teoricamente poderiam existir no mundo de Cobra Kai, resultou em especulações contínuas de que uma participação especial do ícone do Kung Fu pode realmente ser viável. O Sr. Han morando na China cria um grande obstáculo para ele aparecer, mas a configuração para Cobra Kai se tornar global com o Sekai Taikai aprofundou o interesse na possibilidade de o personagem aparecer de alguma forma. Mas por que um personagem tão interessante quanto o Sr. Han não se encaixaria na sexta temporada de Cobra Kai? Essa teoria de que Jack Chan poderia aparecer na sexta temporada de Cobra Kai é baseada na ideia de que ele poderia ser um sensei rival de Johnny e Daniel no Sekai Taikai. A razão pela qual isso não pode acontecer está relacionada ao que já foi estabelecido sobre o evento. Quando Theo e Silver o mencionou pela primeira vez, ele o descreveu especificamente como um torneio internacional de Karate. O Sr. Han não tem lugar em tal competição porque seu personagem não ensina Karate. Embora o título do filme de 2010 possa sugerir o contrário, o Sr. Han é na verdade um mestre de Kung Fu. Já que esse é o caso, não faria sentido o Sr. Han escrever o Dre ou qualquer outro aluno que ele possa ter no Sekai Taikai. Então, se o Sekai Taikai tivesse sido introduzido como um torneio de artes marciais, seria possível para os alunos de Daniel e Johnny lutar contra praticantes de diferentes estilos de luta. Mas em vez disso, a série optou por manter o foco no Karate. E isso exclui o Sr. Han e o Dre de aparecer, mas deixa a porta aberta para qualquer especialista em Karate do Miyagi-Verso aparecer. Então, enquanto o personagem de Shang não pode se encaixar na história da sexta temporada, Judy Pearson tecnicamente poderia estar envolvida, considerando que o Sr. Miyagi a treinou no estilo Miyagi-Do. Como Cobra Kai deixou bem claro que Jack Chan não poderia aparecer na série. Além de todos os problemas que impedem a participação especial de Jack Chan em Cobra Kai, há também o fato de que a série já o nomeou em um episódio na primeira temporada. Isso significa que Chan está de fato por perto, embora como ator. Isso por si só não matou nenhuma chance que ele tenha de aparecer. No entanto, era um indicativo de que a série não tinha nenhum interesse real em fazer do Sr. Han e Dre uma parte de seu universo. Ao que tudo indica, Cobra Kai manterá seu foco nos personagens do Miyagi-Verso. Na minha opinião, o Sr. Han é muito próximo de um Sr. Miyagi. E o Dre, a história é praticamente a mesma do Daniel. Então, não ficaria legal. Qual a chance de duas pessoas tão parecidas que viveram a mesma história, tiveram até a mesma dúvida de que o método de treinamento era eficaz ou não, se conhecerem? Existe um vídeo aqui no YouTube rolando que mostra a cena em que o Falcão fala que mandou para o Miguel um vídeo do Sekai Taikai. Quando eles perguntam como as pessoas conseguem chutar tão forte e tão alto, aí mostra a cena do torneio de Kung Fu de Karate Kid de 2010. Mas isso é uma mera vontade dos fãs, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, o Daniel parece que não gosta muito desse filme. Ele se negou a participar, com aquele mesmo argumento que eu já falei. Um Daniel Larusso de 40 anos não é uma coisa que alguém queira ver. Mas, no entanto, ele está aí, com 60 em Cobra Kai. E sempre que ele dá alguma entrevista que ele fala que qualquer personagem que interagiu, conviveu com o Sr. Miyagi, é um personagem canônico, parece que ele está mandando um indireto para esse filme, quando alguém insinua que o Sr. Han e o Dre possam aparecer. Mas que fique bem claro aqui, que isso é uma opinião minha, isso aí pode ser uma coisa que nem passe pela cabeça do ator, mas é o que eu observei, que eles sempre se esquivam um pouco desse filme de 2010. É como se esse filme não fizesse parte da franquia Karate Kid. Mas, de fato, o filme também não foi muito bem recebido, porque esperávamos que tivesse um Karate Kid 2 com os mesmos personagens, no entanto, ficou naquilo, não teve uma continuação, como o Karate Kid original. Então, das duas, uma. Ou eles não vão participar de Cobra Kai, ou vão fazer alguma participação como outros personagens, porque eu não vejo muito espaço para eles nessa história. Porque, como já foi dito, se Cobra Kai tivesse algum interesse na participação especial dos dois, seria um torneio de artes marciais mistas ou alguma coisa parecida, porque não tem sentido. Eu lembro que muitos fãs do filme original na época reclamaram que o nome do filme era Karate Kid, no entanto, os personagens praticavam Kung Fu, e eles achavam que nada tinha a ver esse título. Então, além de já levar o nome do filme original, eles ainda tiveram que copiar praticamente toda a história, mas eles esqueceram que deveriam praticar Karate. E não foi o que aconteceu. Até porque o Jack Chan é praticante de Kung Fu. Minha pergunta é, será que o Jack aceitaria participar de Cobra Kai como um sensei de Karate, deixando meio que de lado a arte que ele praticou durante toda a sua vida? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai estar nos ajudando muito na produção de vídeos. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Coisas que eu aprendi no curso Viver de Youtube do Peter Jordan que me possibilitaram sair do mais absoluto zero para quase 10 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações no canal. Por que você deve comprar este curso agora mesmo? Este curso é completo de como construir, nutrir, popular e converter seu canal do Youtube. Ele é perfeito para todos os níveis de profissionais, tanto os que estão começando agora, quanto os que querem aperfeiçoar seus conhecimentos. E além de seu conteúdo, você conta com a qualidade que só a Dunk Code e o iNerd podem te oferecer. Então clica no link que se encontra na minha descrição.